Bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, já deixe seu like e inscreva-se no canal, assim ajudará nosso material a ser visto por mais pessoas. Vamos ao vídeo de hoje com um resumo da vida e alguns pensamentos de Albert Camus. Albert Camus, um renomado escritor, filósofo e jornalista francês, nasceu em 1913, na Argélia. Conhecido por seu trabalho existencialista e absurdo, Camus explorou temas como a busca pelo significado da vida, a liberdade individual e a condição humana em um mundo sem sentido aparente. Durante sua vida, Camus foi uma voz crítica contra o totalitarismo e a injustiça, defendendo os valores da liberdade e da solidariedade. Sua obra continua a inspirar e desafiar leitores em todo o mundo, provocando reflexões profundas sobre o sentido da existência humana. Agora vamos refletir sobre cinco das frases mais marcantes de Albert Camus, explorando seus significados. No meio do inverno, aprendi que havia dentro de mim um verão invencível. Essa frase poderosa de Camus destaca a capacidade do ser humano de encontrar força e esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias e desafiadoras. Ele nos lembra que a resiliência e a determinação podem nos ajudar a superar até mesmo os momentos mais difíceis da vida. Na verdade, somos nós mesmos que construímos nossas prisões, e nós mesmos que nos libertamos delas. Camus nos lembra da importância da responsabilidade pessoal na busca pela liberdade e pela realização pessoal. Ele destaca que muitas vezes somos nossos próprios piores inimigos, mas também temos o poder de nos libertar das limitações que impomos a nós mesmos. A única maneira de lidar com o mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. Essa frase provocativa de Camus destaca a importância da liberdade individual na resistência contra a opressão e a injustiça. Ele nos encoraja a buscar a liberdade interior e a viver de acordo com nossos próprios valores e princípios, mesmo em face da diversidade e da oposição. No meio do inverno, aprendi que havia dentro de mim um verão invencível. Essa frase poderosa de Camus destaca a capacidade do ser humano de encontrar força e esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias e desafiadoras. Ele nos lembra que a resiliência e a determinação podem nos ajudar a superar até mesmo os momentos mais difíceis da vida. Não caminhe atrás de mim, eu posso não liderar. Não caminhe na minha frente, eu posso não seguir. Apenas caminhe ao meu lado e seja meu amigo. Camus nos lembra da importância da amizade e do apoio mútuo na jornada da vida. Ele destaca que verdadeiros amigos são aqueles que caminham ao nosso lado, compartilhando nossas alegrias e tristezas, e nos ajudando a enfrentar os desafios que encontramos no caminho. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo inspirador, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário nesse vídeo, seja um, boa noite, boa tarde, bom dia, ou outra mensagem de apoio. Veja a seguir mais sugestões de vídeos para continuar vendo no canal.